Olá galerinha, estamos aqui com mais um vídeo no canal, gente E hoje a gente vai fazer, é... Desafio da Garrafa Então bora pro vídeo! Ó gente, como é que vai funcionar? Cada um vai ter 20 chances E quem acertar mais vai vencer Mas ó, pra quem não conhece o desafio da garrafa Você simplesmente tem que fazer o que o Léo conseguiu fazer agora Atirar, ó E ela tem que cair de em pé Ai, não consegui Tá vendo, gente? Então vamos lá Ó gente, o Léo vai começar, então vai lá, Léo De primeira! 1 a 0 Ó gente, só uma coisa Lembrando que o de... Como é que é o meu nome? O de tampa Dá 5 pontos Vale 5 pontos, hein? Então vai, continua, Léo 2, 1 3, 1 4, 1 4 vezes 1 ponto 5, 2 6, 2 7, 2 8, 2 9, 2 10, 2 11, 3 12, 3 13, 3 14, 3 15, 3 16, 3 17, 3 18, 3 19, 3 Última chance Não, tu não perdeu Tu conseguiu 3 Agora é o sonho Então vamos lá Gente, continuando aqui Minha vez Ai, 2, 0 Ai, 2, 0 3, 0 Ai, peraí Eu vou tirar o meu pedido Errou 4, 0 Vai de tampa Não Valeu ou não? Não, porque ficou na parede Ah, valeu Quê? Não é culpa minha 4, 0 Ai, 5, 0 Ai, 5, 0 Aê, 6, 7, 1 7, 1 8, 1 9, 1 10, 1 Tô 11, 1 É É 1, né? É 11, 1 Agora 12, 1 3, 1 14 Vai perder Então 2 2 Só pode ser mais 5 Espero que ele não acerte Errou Errou 6 2 Ah Vamos lá Não 18 Vamos lá 18 Não 19 Isso 19 Tu nunca vai conseguir Eu vou acertar de tampa ali no cantinho Filma ali no cantinho Eu vou acertar de tampa aqui no cantinho Vai cair assim, ó Não vai nada Vai perder Falei Empate E o empate Eita Olá, galerinha Eu Agora A gente vai continuar A gente Cada um Vai ter 5 chances Agora Com os pontos que já tinham E vamos Aí Então vai lá, Léo Foi Não 1, 0 2, 0 3, 0 4, 0 Última chance Eu não perdi 5, 0 Se eu fizer 1 ponto Se eu fizer 1 ponto Eu venço, Léo Olha, a gente leva aí Um tempo já Tem que sentar uma Pelo menos Vamos lá Não Não Chora Isso 1 1 Ou seja, eu já venci do Léo Mas vamos ver quantos tempos Você tem 5 chances Ai 2, 1 Quase foi Ó, a gente não tá ali no quente Ai, quase Última chance Então Última 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 Vai, vai, vai Errei Mas mesmo assim Vence Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Então não se esqueça De se inscrever no canal Deixar o like E ativar o sininho Então, tchau Tchau Tchau